Novo empreendimento na cidade de Araranguá, Santa Catarina. Localização privilegiada. A Peguedes Imóveis apresenta o loteamento Cidade Universitária. Que fica apenas 10 minutos no centro da cidade. Terrenos de 300 até 554 metros quadrados. Já com infraestrutura pronta para começo das obras. Com lotes a partir de R$ 101.902. E 150 meses para pagar, com parcelas a partir de R$ 740,25. Contando com uma universidade em funcionamento. Garanta já o seu lote. Entre em contato e fale com nossos especialistas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti